Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um programa Questão de Direito, que é uma iniciativa do curso de Direito da Univale. E hoje nós temos uma presença ilustríssima, que é o nosso convidado, professor, doutor e desembargador Rogério Medeiros. Eu vou fazer a leitura breve de uma parte do currículo dele, porque se nós lemos o currículo dele inteiro, nós ficaríamos aqui todo dia. Professor Rogério Medeiros Garcia de Lima, doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, graduado em Direito também pela mesma universidade e atualmente é desembargador da 13ª Câmara Cível do TJMG. Então, doutor, professor Rogério, e eu tenho a honra de dizer, meu amigo, seja muito bem-vindo aqui à Univale, ao nosso programa. E eu quero começar com uma pergunta, doutor Rogério, que ela costuma causar um embaraço. Como foi, ou como o senhor diria, quem é o Rogério Medeiros? O Rogério Medeiros é um sujeito barroco, nascido na histórica cidade de São João del Rey, da tradicional família mineira e criado nessa atmosfera muito religiosa, cultural, histórica. E eu passei três anos no antigo científico, segundo grau, em Barbacena, na escola preparatória de cadetes do ar. Depois eu não quis seguir carreira de aviador militar e me formei em Direito na UFMG, como já dito. E logo em seguida, naquela ocasião, já podia fazer diretamente o concurso. Eu fui promotor de justiça. Cheguei aqui pertinho de Valadares, eu fui promotor em Caratinga, eu era um jovem promotor de 27 anos, quando eu fiz o concurso para juiz, em 1989. Então, esse ano eu completo 33 anos de magistratura, rodei várias comarcas do Estado, e quando voltei para Belo Horizonte, eu retomei a vida acadêmica. Fiz o doutorado em Direito Administrativo e defendi a tese, orientado pelo saudoso professor Paulo Neves de Carvalho. E me dediquei durante mais de duas décadas ao magistério, inclusive sendo seu colega, professor Bernardo. E ainda leciono com mais vagar, sem estar vinculado mais a uma faculdade, mas eu tenho lecionado na Escola Judicial Edésio Fernandes, do Tribunal de Justiça. E dessa minha experiência também vale ressaltar a função eleitoral que eu exerci ao longo dessa trajetória no interior. E cheguei, entre 2018 a 2020, à vice-presidência e presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Bom, então, nós já percebemos que o nosso convidado, ele abreviou. Abreviou porque deixou de falar que é cronista, deixou de falar que escreve literatura, deixou de falar que é um contista das redes sociais. Mas depois a gente fala disso. Eu queria, professor Rogério, e vou me referir assim ao senhor porque é professor de nós todos, que o senhor dissesse, porque estamos em anos de eleição, como que foi a experiência do senhor a quando da presidência e do TRE, o que o senhor poderia trazer dessa riquíssima trajetória nesse momento lá? Em primeiro lugar, eu digo que a justiça eleitoral brasileira, ela é modelar. E nós atuamos aí ao longo de 33 anos em diversas eleições, dois plebiscitos, né? Um plebiscito e um referendo, a rigor, eu sempre atuei no interior e mesmo em Belo Horizonte e eu sou ainda do tempo da cédula de papel. Em 1996, nós tivemos as primeiras eleições com o uso da urna eletrônica, limitada às capitais e os maiores colégios eleitorais. Em 2000, generalizou-se o uso da urna eletrônica. E eu destaco essas virtudes da justiça eleitoral, não só pela qualificação técnica e dedicação dos servidores, né? Que é um quadro próprio de servidores em todo o Brasil, é uma justiça federal, mas que convoca eventualmente os juízes estaduais para que por dois anos eles sirvam, né? E essa adoção da urna eletrônica e da informática como um todo, aliás, o uso da informática começou ainda nos anos 80 com alistamento eletrônico, as apurações por computadores. Mas a urna eletrônica em si, ela nos trouxe muito conforto, muita agilidade e segurança. As eleições passaram a ser mais rápidas. E a urna eletrônica, apesar de toda a boataria que existe em torno dela, ela não é vulnerável. A urna eletrônica não tem comunicação por internet com o mundo externo, ela tem simplesmente um chip que é acoplado ali, antes das eleições, em sessões públicas nas respectivas zonas eleitorais, o juiz introduz o chip, lacra, rubrica, e ali estão armazenados. De manhã cedo, no dia da eleição, o mesário, antes das 8 horas, ele liga a urna e emite um boletim, que a gente chama de zerésima, mostra que ali tem zero voto. E ao longo do processo, até as 17 horas, os eleitores vão votando e, encerrada a votação, se emite um boletim com o resultado daquela urna impresso. Um deles fica, inclusive, afixado, como manda a lei, na própria sessão eleitoral. Então, os fiscais de partido, candidatos, de imprensa, quem quiser, ali ele já pode fotografar esse boletim de urna e depois levar para conferir lá onde os votos vão ser totalizados. Então, eu tenho, numa primeira resposta, assim, de dizer, olhando nos olhos de cada um dos que nos assistem, que podemos absolutamente confiar na justiça eleitoral brasileira e na nossa urna eletrônica. Maravilha! Professor Rogério, além de ter essa vivência acadêmica e ser um grande professor, também nos inspira às questões democráticas mais profundas e, exatamente, à valorização do Estado de Direito, que é exercido de várias maneiras, mas, a quando da eleição, é a própria celebração da democracia. E essa experiência, junto ao Tribunal, nos deixa tranquilos com relação a essas questões. E aí, professor Rogério, eu gostaria de ouvi-lo, porque, junto das discussões instauradas no seio da sociedade brasileira hoje, com relação às desconfianças em face das urnas, vem a reboque a questão das fake news. E eu gostaria muito de ouvir o senhor, de como o senhor vê a atuação do poder judiciário, junto às fake news, neste momento eleitoral? Quer dizer, como que o poder judiciário está se preparando, se preparou para dar essa resposta e tranquilizar a sociedade brasileira nesse sentido? As fake news, notícias falsas, elas são um fenômeno muito presente nas eleições contemporâneas, e não só no Brasil, no mundo inteiro. Eleições americanas, o Brexit no Reino Unido foi marcado também por veiculação de conteúdos falsos, distorcidos, eleições francesas. Então, é um fenômeno muito devido a essa tecnologia da telemática, a internet como vetor de comunicações a longa distância, em fração de segundos, em alta velocidade. Mas as fake news sempre existiram. Eu, em 2018, estava no TRE, nós fomos, de uma certa maneira, surpreendidos no dia da eleição com a fake news em torno da urna eletrônica. Deu muito trabalho para a gente acalmar os ânimos naquele dia. Mas, na verdade, isso sempre existiu. Eu, quando ainda era estudante, eu li um livro do Garcia Marques, o famoso escritor colombiano, chamava-se O Veneno da Madrugada. Ele escreveu isso muito antes dos 100 anos de solidão, mas já era um livro que a gente pode dizer ensaiando o realismo fantástico, o realismo mágico que o consagrou. E, nessa história, era exatamente uma pequena cidade lá, nas selvas colombianas de interior, onde circulavam panfletos anônimos contra pessoas, casais, padres, etc. E aquilo começou a desencadear até mortes, retaliação, que o sujeito dizia que o fulano estava andando com a mulher do ciclano e tal. E eram panfletos anônimos. E, quando eu fui ser juiz eleitoral, eu me lembro disso, era muito comum, e, sobretudo, em eleições municipais, nas comarcas, amanhecer a cidade coalhada de panfletos anônimos também contra um determinado candidato. Isso, às vezes, até influenciava no resultado da eleição. E fake news não tem ideologia. Isso tanto a esquerda quanto a direita fazem. Nós já tivemos aqui, na primeira eleição direta, depois do regime militar, um candidato dizendo que o outro ia bloquear a poupança se ganhasse. E, na verdade, ele é que ganhou e ele é que bloqueou a poupança. Mas esse candidato perdedor, depois, ele disse que um outro candidato, em 2006, ia privatizar a Petrobras. Falsamente também. Então, todos usam. Agora, a grande questão hoje é que a fake news, ela que sempre existiu, aliás, eu comprei muitos livros depois da eleição de 2018, eu viajei à Europa, eu comprei muitos livros em Portugal e Espanha, eles já falam das fake news, das intrigas entre o triunvirato romano, né? Quando o César morreu, restava Marco Antônio e o Otávio. E o Otávio, para aniquilar o Marco Antônio, ele espalhou em Roma que o Marco Antônio fora seduzido pela Cleópros e que Roma corria o risco de ser governada por uma rainha feiticeira do Egito, né? Que ele estava se embebedando em orgias e, com isso, o Marco Antônio foi alijado e o Otávio se tornou o primeiro imperador monocrático, né? Que era o Augusto. Isso já foi uma fake news. Então, existe. Aqui no Brasil, o general Dutra ganhou, do Brigadeiro, que era o favorito, não tinha internet, mas tinha rádio, tinha jornal, porque inventou-se que o Brigadeiro teria dito que não precisava de voto de marmiteiro. Então, gente, fake news não é só notícia falsa. Fake news é também a notícia incompleta, ela é também a notícia distorcida e ela é também a não notícia. A omissão já é uma desinformação, a pior de todas, né? Decorrendo da má fé, decorrendo da censura, né? Então, o melhor antídoto contra fake news, eu vou dizer uma coisa aqui com o coração doído, com todo o respeito, não é sair prendendo os outros, abrindo inquérito. A melhor reação contra fake news é o diálogo, é o esclarecimento. Através da própria imprensa séria, dos meios de comunicação. Eu não precisei prender ninguém em 2018, eu saí às ruas de Belo Horizonte, conversei com a imprensa, com os eleitores, nas sessões exaltadas, eu consegui acalmar todo mundo. Não precisei abrir inquérito de ofício ou não, não precisei prender ninguém. E às quatro horas da tarde estava tudo acalmado. Então, isso eu falo com todo o respeito, são 33 anos de magistratura, concursado, de carreira, presidi a eleição no interior. A justiça eleitoral não pode partir para a briga, ela não pode deixar de ser o elemento pacificador. E eu estou muito preocupado com todo o respeito, né? Se eu pudesse dizer para alguns colegas, assim, para ter mais moderação, ser mais juízes e menos algozes, menos censores, ser mais juízes do diálogo, do esclarecimento, nós trilharíamos um caminho democrático muito melhor. Ó, o professor Rogério acaba de dar uma aula não só de direito eleitoral, como de democracia, assim como também de história. A gente vai fazer um brevíssimo intervalo e voltamos para continuar conversando sobre democracia, fake news, urnas eletrônicas, mas também saboreando o conhecimento para que nós não fiquemos presos no momento de hoje e olhemos para o amanhã a partir daquilo que nós podemos aprender com ontem, como aconteceu aqui. Voltamos em breve. A ciência mostrou que é a nossa maior aliada. Com a crise global, a vacina nos trouxe a esperança de que o conhecimento pode mudar uma realidade. Por isso, neste momento, investir em educação é investir em seu futuro e no futuro do planeta. Faça a pós-graduação Univale. São mais de 15 especializações em diversas áreas. Saiba mais em univale.br. Pós-graduação Univale. A menor distância entre você e um futuro de sucesso. Pessoal, estamos de volta aqui com Questão de Direito, recebendo hoje o professor Rogério Medeiros. E agora, para enlaçar a nossa prosa, que já falou de fake news, já falou de urna eletrônica, já falou de democracia, já falou da história do mundo. Como, professor Rogério, muitos alunos e alunas nos assistem, e eu sei que o professor Rogério é um ótimo contador de caos. Queria que o senhor contasse, de maneira a inspirar os nossos alunos, as nossas alunas, alguma história que o senhor entende interessante dessa sua trajetória riquíssima, tanto na magistratura quanto na docência. Essas duas histórias eu vou contar, elas são reais da minha vivência, né? Mas elas são importantes porque elas trazem algum ensinamento ético e jurídico até. Uma delas é no campo eleitoral, que eu fazia muito. Eu tenho um jeito um pouco brincalhão também. E, às vezes, eu, juiz do interior, dia da eleição, eu ficava no fórum. O juiz tem que ficar no fórum. Ele não vai lá para o meio da rua ver quem está fazendo propaganda de boca de urna, prender pessoalmente. Tem a polícia para isso. E, às vezes, a pessoa ia lá no fórum, doutor, estão fazendo boca de urna lá na escola tal, no bairro tal, o senhor tem que ir lá. Não, eu não vou. Não, o senhor tem que ir lá. Aí eu punho o paletó, pegava o cara pelo braço, falou, então entra no carro lá comigo e me mostra onde que os seus estão fazendo também, que aí eu já aprendo todo mundo numa viagem só. Não, doutor, eu não vou não. Falei, então eu também não vou não. Isso é a imparcialidade do juiz, sobretudo o eleitoral. A imparcialidade é muito importante, porque, sobretudo do campo eleitoral, tudo que um faz, fake news, eu já disse aqui, o outro faz também. O errado é sempre o outro. O inferno é o outro. Mas todo mundo. Isso é da natureza humana, no futebol é assim. Agora, o outro caso, um pouco mais sério, eu me lembro, juiz em Belo Horizonte, no final da década de 90, numa sexta-feira, à tarde de novembro, muito chuvosa, uma grande empresa lá do Distrito Industrial queria uma liminar para desocupar uns sem-tetos que tinham invadido. E eles já estavam ali em estado precário, na lama, com barracas de pau cobertas com uma lona preta, um plástico preto, e tinham idosos, crianças. E o advogado fez uma petição perfeita, invocando o Código Civil, o direito à invasão recente, ocorrência policial, e queria eliminar sexta-feira, às cinco horas da tarde. E eu pedi a ele que desse um tempo e voltasse dali a meia hora, e eu despachei, negando a eliminar. Porque o direito hoje, ele tem que ser aplicado, além da prudência, da imparcialidade, com um enorme senso de equidade, aquela palavra que o Aristóteles tão bem descreveu, a equidade, a régua flexível, você ajustar a sua decisão a cada caso. Então, o que eu fiz? Eu invoquei a própria Constituição, o fim social da propriedade, o princípio da dignidade humana, solidariedade social, e não apliquei, especialmente para negar aquela eliminar, a regra expressa do Código Civil. Naquele caso, os princípios expressos na Constituição revogavam a norma positiva, explícita do Código Civil. Mas lá na frente, eu consegui um acordo. Falei com eles que eu tinha negado eliminar, com o líder dos invasores, e que agora eles iam me ajudar fazendo um acordo para desocupar. Então, é a grande diferença, eu aproveito esse exemplo para dizer, nós podemos sim ser justos, equânimes, mas sempre dentro do contexto da Constituição e dos códigos, das leis em si. O juiz não pode ser ativista no sentido de se arvorar em legislador. Nesse caso, eu não legislei, eu apenas entendi que para uma determinada eliminar, o Código Civil não se aplicaria ali naquela fase inicial do processo, porque valores constitucionais mais amplos se aplicavam e não me deixavam de eliminar. Mas eu não deixei de reconhecer o direito de propriedade daquela empresa. Tanto que eu costurei um acordo para que o terreno fosse lá na frente desocupada. Inclusive, o prefeito de Belo Horizonte, eu oficiei, era o Célio de Castro na época, ele arrumou um local para alojar essas famílias, já estava tudo costurado. Então, o papel do juiz é esse, ele tem que ser um defensor da Constituição, da ordem jurídica, ele tem que ser justo, mas nunca se arvorar em legislador. Ser um juiz, como se diz hoje, até de certa maneira pejorativa, muito ativista, ele tem que ser justo, mas dentro do que a ordem jurídica e, sobretudo, a Constituição prevê. Professor Rogério, a cada pergunta nos permite uma aula, e essa aqui foi uma aula de hermenêutica, uma homenagem aqui... Muito singela, né? Muito singela, mas uma homenagem aqui ao seu grande amigo e ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Eros Grau, que vai nos ensinar que o direito não pode ser interpretado em tiras. Exatamente. Então, está aí uma aplicação do ensinamento do grandíssimo Eros Grau. Pessoal, eu vou agradecer a todos e todas por estar conosco aqui nesse programa, agradecer de forma muito especial ao professor Rogério Medeiros por ter aceitado o nosso convite e, por mais que tenha sido breve esse programa, espero que tenhamos outros, já foi grande na memória de todos e todas que terão a oportunidade de ouvi-lo. Agradeço imensamente, professor Rogério, a sua participação e, se o senhor quiser deixar uma última mensagem para os nossos alunos, para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes, vai ser um prazer. A Univali fica muito maior depois da sua presença aqui. Muito obrigado. Olha, eu repito sempre o Rui Barbosa, essa frase dele é fabulosa. Com a lei, pela lei, fora da lei não há salvação. Hoje a gente pode dizer até de uma maneira mais ampla e com letra maiúscula. Com o direito, pelo direito. Fora do direito, não há salvação. Então, professor Rogério, muito obrigado pela presença. Espero que o senhor volte. e gostaria de convidar, deixar aqui o convite para as pessoas nos acompanharem, que teremos vários outros programas, questão de direito, com vários outros convidados. Espero que caminhemos bem na construção do conhecimento democraticamente. Muito bom. Eu estou muito feliz e pronto para comparecer mais vezes aqui. Eu sou professor, quem é professor sempre será, né? É aquela coisa, né? O artista vai onde o povo está. Exatamente. Muito obrigado, professor Rogério, pela presença. E gostaria de convidar você, telespectador, telespectadora, para nos acompanhar nos próximos programas, questão de direito. Muitíssimo obrigado.